Isso vai lhe ajudar a você quebrar a sua timidez, o seu medo e o seu nervosismo, porque você vai estar se vendo e você vai analisar aonde eu posso melhorar. Eu posso melhorar aqui, posso melhorar aqui e você vai fazer uma autoavaliação. Porque se você não conseguir pregar para você mesmo, ou só para o seu esposo, ou só para o seu marido, na frente de um celular ou de uma câmera, imagina você pregando para 50, 100, 300, 500, mil pessoas. Então pense nisso, grave antes de pregar e faça uma avaliação. Legenda Adriana Zanotto